Música Salve o mestre Paizinho Salve a dona Joaquina Salve o mestre Boninho Salve o mestre Geraldo Salve o mestre Paizinho Aqui onde a fé Supera as dificuldades Com o cabo se voa e acredito Se o louco da versão é medido Aqui onde a fé Supera as dificuldades Com o cabo se voa e acredito Se o louco da versão é medido Salve a dona Joaquina Salve o mestre Boninho Salve o mestre Geraldo Salve o mestre Paizinho Salve a dona Joaquina Salve o mestre Boninho Salve o mestre Geraldo Salve o mestre Paizinho Música O violão nylon Doninho Matos Violão aço João Paulo Ambroje A voz dessa cantíssima Ariela Farreira E aqui na voz também Detego dos Anjos E toda a percussão pesada Comandando a massa Está aí no chão agora E tá chubado Flávio tá chubado Bruno Felipe Rodrigo Versaio Salve a dona Joaquina Salve o mestre Toninho Salve o mestre Geraldo Salve o mestre Paizinho Salve a dona Joaquina Salve o mestre Tolinho Salve o mestre Geraldo Salve o mestre paizinho Os igrejas estão em flores A gosto do folclore Chegou no seu biforio Pongada, maracadula, remácula Os igrejas estão em flores A gosto do folclore Chegou no seu biforio Pongada, maraculada Salve a dona Joaquina Salve o mestre Doninho Salve o mestre Geraldo Salve o mestre paizinho Salve a dona Joaquina Salve o mestre Boninho Salve o mestre Geraldo Salve o mestre paizinho Aqui onde a fé Supera as dificuldades Como não vou se ver acredito Regloubando a pensão é medido Aqui onde a fé Supera as dificuldades Como não vou se ver acredito Loubando a pensão é medido Salve a dona Joaquina Salve o mestre Boninho Salve o mestre Geraldo Depois nós vamos ter Adão e Jociano E Ivanho do Vale Nesse instante vamos começar a roda de violência Lembrando que o Ronei hoje faz dupla com o Cine Lima Que é sensacional O Ronei sabe o que gosta Porque sabe o que quer E gosta do que faz Mas o Ronei também vem aqui também Tem o apoio do depósito de material de construção Eu tenho o prazer de apresentar para vocês agora E canta muito Os dois cantam bem E o Cine Lima Como diz quando canta, encanta Palmas para o Cine Lima E o Ronei Vamos bater palmas gente Que eles merecem Beleza, beleza Obrigado por hoje É sempre um grande prazer fazer chute com vocês É um grande prazer mesmo estar recebendo O meu amigo Ronei Eu que agradeço Eu, eu estou aqui como nessa festa Eu já estive aqui outras vezes É, com meu parceiro Mas infelizmente não deu certo A gente está tirando umas férias Aí o Cine, meu grande amigo Chamou eu pra gente cantar umas músicas aqui Então aquelas que eu não souber Ele canta sozinho Porque quem canta, quem conhece Sabe que a gente É, tem um parceiro Ou você tem um parceiro certo Ou você canta sozinho O cara do Cine, ele É um senhor, um profissional Sozinho Eu tinha meu parceiro Mas infelizmente não deu certo Mas eu espero que vocês gostem dos mudão Que nós vamos cantar pra vocês aqui Ok Ok Pode mandar um mudão bonito então Aqui era pra matar a saudade Faça o favor Segura O que é feito Aqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro E se estás vivendo E mais feliz Dizendo ainda Que nunca ouvi amor Entre nós Pois 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 sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vias melhor Vai com Deus Vai com Deus Seja feliz Com o seu amado Tens aqui Tens aqui Um peito magoado Que o mundo sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Alguns fracassos Creias que ainda Te posso ajudar Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Faça vontade Viva na vontade Viva na vontade Vai com Deus Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Tens aqui Um peito magoado Que o mundo sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Alguns fracassos Creias que ainda Te posso ajudar Beleza, beleza Obrigado pela espalmada Que esse é o combustível Do artista Espalmadas Pior que é Esse é o combustível Nosso é o Espalmadas Aquela Uma então Onde você falou É Aquela da madrugada Essa mesmo Essa da madrugada Essa aí Vamos oferecer Para o pessoal De acima de 40 De 40 Que frequentava Aquelas boates De madrugada Segura 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 Do leite de amor E quando a noite Vai se harmonizar No clarão da hora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estarão comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Só se de novo Tive que sair Saindo e de jeito Se não sei o mundo Aonde vou Pois eu Logamente me lembro Que estou Vendo a boate Aqui no seu coração Eu perdi demais E não consigo Me lá Sequer Ou é doido E daquela mulher A boa noite Na boate Azul Eu faço A saudade Eu morei em São Paulo Muitos anos Tive muitas madrugadas Hoje oito horas Eu estou dormindo Perceba as amigas ali Essa é pra vocês E quando a noite Vai se harmonizando No clarão da hora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Só se de novo Tive que sair Saindo e de jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro Que estou Vendo a boate Aqui no seu coração Eu me vi demais E não consigo Me lembrar Sequer Qual é o nome Daquela mulher A boa noite A boa noite Eu me lembro Saudade Obrigado A gente agradece as palmadas Obrigado Trembão Eu estou muito feliz Estou muito feliz Estou aqui hoje Está fazendo bastante tempo Que eu não canto Estou bastante destreinado Se tiver alguma farinha Você não repara não Porque Aqui eu improviso O cantor mesmo é ele Estou improvisado aqui Convidado especial Ele aqui Mas A gente está fazendo De tudo Para Anegrar você Nessa noite Maravilhosa Obrigado De nada Vou de moda Quem souber a clã da com a gente Essa todo mundo sabe É Chantinha Tem que me adianta Me ver com a cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Palestinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero mudar Vir as madrugadas Onde é passada Fazendo amor A hora Começa a cantar Com satisfação Arreio o morão Correndo o estradão Saio a calumar E vou escutando Do gado ferrando Sabia cantando Do jeito É saudade Matadeira Essa é o hino Da música É saudade Imensa Do campo E do mar Do nosso regalo Que corta as campinas As domingo E a poça E a canoa Nas cintas E a rola Chega Que salina Que doce Lembrança Naquela Cressão Onde tinha danças E minhas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria Como nojo dia Mas sou bem em cima E sou contrariado Mas sou derrotado E eu sou bem reado Pelas mãos divinas Oh trem Oh trem Oh trem Oh trem Que burra Oh nossa senhora Meu ser tão querido E vai bem-vindo Por ter me deixado Essa nova vida Aqui na cidade E tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me querem Diz que me querem Mas não me gramei Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando E hoje escutando Alguém está chorando Por rádio ligando A saudade é demais E essa mais Que o benefício É nosso grande Apresentador aqui Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta malaga Estarim de baratina Na terra querida Que ele viu nascer Te ouço sonhando O galo cantando O rião no riano O escurecer Na lua prateada Clarando as cestadas A realma molhada Deixe amanhecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci E lá quero morrer Segurei! Viajando pra mar O grão grosso Aparecida no trago Amor Aconteci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a vida Peguei a cordeira Confesso Desconsulado Mudei o jeito de ser Levendo pra esquecer Sessenta dias Apaixonado Dois vezes Juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem Bela de um ano chamado Dois vezes passaram logo Perto como que é meu povo Sessenta dias Apaixonado Saudade Matadeira Se alguém fala imátil Eu sinto o peito despedaçado Cumprindo uma ala de presta O meu rosto já cansado Jamais eu esqueci Aparecida no tabuado Deixei a minha querida Deixei a minha própria vida Sessenta dias Apaixonado Deixei a minha querida Deixei a minha própria vida Sessenta dias Apaixonado Obrigado Obrigado pessoal Muito obrigado de coração A gente agradece A presença de vocês E as parmadas Boa E é bom demais né É só a verdade As parmadas só é ruim Aquela que a mãe batia né Mas essa é boa Pessoal Alguma música que eu não souber Ele vai cantar sozinho Ok É que a gente está aí Em fase de De entrosamento Alguma que eu não souber Ele canta sozinho Quem eu souber É um crel Falou Mas que você sabe Você cantou comigo Cantou música bonita Mato Grosso Matiz Vou lá Ah como eu quero Se abraçar Loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas noites mais com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo, não esqueço de te amar É paixão danada Essa paixão é de doer O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas noites claras Teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu O mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo, não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu O mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo, não esqueço de te amar Passo tempo, não esqueço de te amar Essa vai pra todos os apaixonados Que eu sei que tem muita gente apaixonada Obrigado Vai pra todos os apaixonados aqui Essa aqui eu ofereci pro carinho Amigo Benefretos Que você é fã dessa música Eu não esqueço, eu não podia ficar sem cantar ela Vamos agradecer a presença Vamos agradecer a presença Nosso grande amigo João Pedro João Pedro aqui Vai cantar hoje ou não? Muito obrigado pela presença E essa eu quero oferecer pro Ivan e do Vale Nosso grande amigo lá Vai de coração pra vocês nessa próxima É o que eu disse pra vocês? Algumas que eu não souberam e cantam sozinho Eu fico só batendo parma Ok? Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim Mas enfim Não teve E se encontrar essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu 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 demais De você partir Não deu demais em mim Tá doeu demais Essa solidão Volta pro meu coração Não deu demais em você partir Não deu demais em você partir Não deu demais em você partir Tá doeu demais em você partir Tá doeu demais em você partir Essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Tentei trancar meu coração E secundar essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais em você partir Doeu demais em mim Tá doente mais essa sombidão Volta pro meu coração Doeu demais em você partir Doeu demais em mim Tá doente mais essa sombidão Volta pro meu coração Doeu demais Doeu demais em mim Tá doente mais essa sombidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Obrigado 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 Aí sim Canta mais uma do João Carreira e Capataz É pra capar com o piqui do ex Valeu João Pedro, sua presença É o grande violeiro também Faz parte da nossa vida Artística É pra acabar com o piqui do Goiás É pra doer todo o que é de meninas É pra beber todas as filhas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o piqui do Goiás É pra doer todo o que é de meninas É pra beber todas as filhas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra doer todo o que é de meninas É pra doer todo o que é de meninas É pra beber todas as filhas do Brasil É pra doer todo o que é de meninas É pra doer todo o que é de meninas É pra doer todo o que é de meninas É pra doer todo o que é de meninas É pra doer todo o que é de meninas É pra doer todo o que é de meninas É pra doer todo o que é de meninas É pra doer todo o que é de meninas É pra doer todo o que é de meninas E me bateu, valeu É pra acabar Com o que quer no Goiás É pra muito Todo que é de menina É pra ver Todas pingas no Brasil Acho que eu sigo Nessa menina É pra acabar Com o que quer no Goiás É pra muito Todo que é de menina É pra ver Todas pingas no Brasil A paixão Dessa menina Essa paixão É que Parece até Cuiabá O parceiro Igual a criança E tá conhecendo o mar Com o que quer no Goiás Mas a culpa É o que quer no Goiás Com as dores Que já sofreu É como Nessa menina E me bateu Valeu É pra acabar Com o que quer no Goiás É pra muito Todo que é de menina É pra ver Todas pingas no Brasil Na paixão Que eu sigo Nessa menina É pra acabar Com o que quer no Goiás É pra muito Todo que é de menina É pra ver Todas pingas no Brasil Na paixão Que eu sigo Nessa menina É pra acabar Com o que quer no Goiás É pra muito Todo que é de menina É pra ver Todas pingas no Brasil Na paixão Que eu sigo Nessa menina O que quer no Goiás É pra acabar Pessoal, nós vamos atender um pedido aqui Que o pedido de vocês Pra nós é uma ode A moça pediu ali Pra gente cantar O seu Al Elton de Lima Nelson de Lima Nelson de Lima Ele gosta muito De um Tio Carreira Então nós vamos voltar Pra atender o pedido dela Oferecer pra ele De coração Amargurado Bom Mudou ali Nós vamos cantar a porta do mundo Tinha um Carreira também É Atender pra ele De coração Pra ele De coração Nós vamos cantar uma música aqui Depois a gente volta Porque tem mais gente pra cantar Vamos atender o pedido da moça ali A porta do mundo Tinha um Carreira e Pardinho Seu Eu não sei Não, hein O som da viola bateu No meu peito No meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo E vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz O mundo nas cenas e provas Eu sempre levo a almas As coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso do chão Cantando E interpreta a poesia Levando a alegria Onde é a solidão Esse é o saudoso Tião Carreiro Essa vai de coração Professora A sua depois O destino é o meu galonário O meu dicionário É a inspiração A porta no mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Teus versos são feitos No mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Obrigado pessoal de coração Obrigado Ciri pela colher de chá Tem mais show? A gente volta depois Tem muita gente pra cantar Então todos tem que ter A ver deles O Cidre Lima e o Conei Volta daqui a pouquinho Pra fazer Todo mundo dançar Daqui a pouquinho Agora os minutos aí Tá bom? Quem quer bate palma Eles voltam pra fazer Você dançar Cadê as palmas? E agora Adão e Jusciano Eu gosto muito dessa dupla Que vai cantar agora também A postura em palco Eu sempre falei com o Jusciano Meu Jusciano A postura dessa dupla em palco É demais É fora de série É uma dupla Que tem uma postura em palco espetacular E depois O Ivan E Eduval Certo? Então cadá O O Pato Subiedão Muito obrigado O convite Benefreita E todos os cantores Estão passando por aqui E dessa comunidade Adão e Jusciano Apresentar algumas ruas aqui Palácio Uma noite Adão Abração E uma noite Vamos agradecer aqui A Secretaria de Educação E Cultura Em adotamento Com a Prefeitura Municipal De Taubaté E todo o conjunto Do Benefreita E todas as pessoas Que estão presentes aí Nosso técnico De som aqui E em primeiro lugar Agradecer a Deus E Nossa Senhora Aparecida E todos os santos Amém E que Deus abençoe a todos E nós Iniciaremos Cantando Com a música Que é do nosso Do nosso Terceiro disco Coração não sabe ler Mulheres Mulheres Quantas mulheres Eu tive em minha vida Porém Vida pra chamar Por uma comprometida Eu sei que é rando Amar É mesmo seu coração Mas ser uma mulher casada Mas ser uma mulher casada Tudo terminou em nada Em queima de silução Vem Coração não sabe ler Você precisa aprender Você precisa aprender Se corrigir mais um pouco Vem Você julia de mim Se corrigir mais um pouco Vem Conheço um belo ditado Que o povo sempre comenta Coração cria juízo É só depois dos quarenta Por enquanto estou sofrendo Seja lá o que Deus quiser Conforme vou envelhecendo Talvez eu vou esquecendo Talvez eu vou esquecendo Aquela ingrata mulher Vem Coração não sabe ler Você precisa aprender Se corrigir mais um pouco Vem Você julia de mim Se continuar assim Eu acabo de cantar Obrigado 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 Muito obrigado 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 Deus te pague a todos Deus te abençoe a todos Vamos oferecer essa música Para o Furnão Nosso grande amigo De rádio e televisão Um abraço Um abraço E a todos os presentes Que estão aqui E ainda mais Quem ouve aí nos rádios Tocando aí A música Prestação de Cecília Exemplo de vida Essas aí São adorriciando Nós recebemos a preferência Os amigos que estão De grande rádio Pedindo nossa música É isso? Agora nós cantaremos A composição Do parceiro Do Adão E Penório Gravado Nosso quarto disco É Prancho de Sapé Descalei aquela serra Vem assim que amanhecer Avistei parte do mundo Até onde avistei Só não avistei meu reino A praia escureceu O que tô rancho Chorando O palma dela Rezando Pensando Que ela morreu Nosso jovem Era sendo Postário Asado Eu voltei No meu trabalho E saí Desesperado Fui até A casa dela Pelo que tinha cegado Encontrei ela Por vida Mas sem minha querida Comentei Pra mais O amor Meu bem Se você se conhece O quanto eu tenho sofrido Viver longe de você Viver longe de você Viver longe de mim Quando me atenta a saudade Fazer que eu percoe juízo Aonde você É sabor Não vou me procurar o nosso amor nesse momento Vou lembrar você comigo, se acaso você quiser Atravessando a fronteira, acabar o meu hotel Quando eu me venho juntinho, até o meu coração quer E me venho sossegado, com o nosso lar honrado Com todo o rancho que saquei Obrigado! Cantaremos o nosso segundo disco Abaixamento da Fala 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau